Te Encontrar no Meio da Escuridão Mas eu te perdi Dar um tempo pra pensar Ter a chance de mudar de vida E ser uma pessoa normal Me isolar desse mundo Não deixe o sol queimar demais Pois não é bom Não deixe a vida se perder Em ilusões Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Eu sei que alguém já tentou nos separar Não deixe mais ninguém interferir Por quê? Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Porque uma vez você me convenceu Amor Te encontrar no meio da escuridão Ver suas fotos que ainda estão Sobre o piano Da saudade Mas eu te perdi Dar um tempo pra pensar Ter a chance de mudar de vida E ser uma pessoa normal Me isolar desse mundo Não deixe o sol queimar demais Pois não é bom Não deixe o sol queimar demais Não deixe a vida se perder Em ilusões Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Eu sei que alguém já tentou nos separar Não deixe mais ninguém interferir Por quê? Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Porque uma vez você me convenceu Amor Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Porque uma vez você me convenceu Amor Porque uma vez você me convenceu Outra vez a gente se amou Porque uma vez você me convenceu Amor Amém